oi gente começando mais um blog aqui eu e maicon acabamos de chegar aqui em canela a gente veio direto para o parque do caracol a gente veio ver o que lembra uma cachoeira a cachoeira do caracol a entrada custa 20 reais por pessoa pode parar o carro aqui dentro ele falou que o passeio dura em torno de uma horinha pra vir pra cá você passa por várias atrações inclusive pelo museu do egito eu não entendi a ligação do egito com canela alguém sabe explicar quem souber a explicação deixa aqui nos comentários porque assim museu do egito a gente na verdade está fazendo o que a gente quer aqui né então a gente está fazendo sonoterapia cometerapia e fala terapia bebida terapia e maicon michael e eu e aí vamos né vamos acompanhar até um mirante só que a gente vai subir agora vamos ver o que tem lá eu e maicon estamos subindo e mais engraçado quando a gente passa todo mundo acha que a gente é casal todo mundo acha todo mundo a turma acha saber inclusive é uma esposa que dá prejuízo o cara colocou na hora não vai nessa não é a gente sempre pede rapaz a gente sempre pede sabe leandro estou cuidando muito de sabrina vai pagar meus boletos também não encaro essa não é uma aventura maior que pula daqui de cima gente para subir aqui no mirante você tem que pagar adicionais 12 reais que hoje estava em promoção por pessoa olha mas é linda a vista em vim aqui não subir aqui eu acho que não vai ter graça não olha isso o uau e aí e aí e aí e aí o nosso passeio hoje para onde a gente veio até o parque estadual do caracol para ver a famosa cachoeira do caracol e eu quero dizer o seguinte pessoalmente ela é mais bonito pode ter certeza então venham até aqui vale a pena canela bem pertinho de gramado acho que foram 20 minutos até aqui e a gente jogou um carro né então a gente tá indo a gente quer alô alô você quer tirar uma selfie você quer o treco tá balançando tá balançando você quer tirar uma selfie michael queria mas não você quer? você quer tirar uma selfie? quer? eu tô meio cheio mas hoje não é feriado hoje é quinta-feira então imagina no feriado opa saiu alguém corre no lugar vocês acham que é fácil vida de blogueiro? cadê a amiga? olha ali amiga gravando o que? gravando publi gravando 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 coisinhas pra vocês no instagram gente o mínimo que vocês tem que fazer post blogueiro é ir lá e dar uma valorizada curtir uma coisinha dar uma comentada dar uma compartilhada salvar mandar para amigo postar compartilhar nos stories tudo entendeu? a gente fica ali me interrompendo a viagem para fazer essas coisas gravando produzindo conteúdo a Sabina nem sabe quando estou gravando isso só vai descobrir quando estiver na mão da Emily e é isso momento blogueiriane procurando o ângulo perfeito para tirar sua selfie para o feed ficar perfeito ou vocês pensam que é simples? olha lá a gente quer harmonia para aqueles que tem pequenininhos e querem andar de trenzinho aqui tem a estação sonho vivo de canela você pode dar uma voltinha numa micro maria fumaça eu acho que a sua cara andar de maria fumaça só de criança nossa, se tiver um monte de criança atrás vão sentir o que? a Xuxa o que mais tem aqui em gramado e canela é o que? chocolate então nada melhor do que uma paradinha aqui na loja da Caracol que é um espaço tomático de loja você chegou o que? eu cheguei, maravilhoso comendo chocolate, né? 36% de cacau é, ele é mais ao leite que tudo aqui então a gente vai poder acompanhar um pouquinho do nosso maquinário a máquina gigante, ela se chama centrífuga faz com que o chocolate se espalhe e resfrie quando ele for desenformado ele fica oco por dentro máquina com as duas pedras se chama melanger tinha função de triturar e refinar e cheio de bombons hoje não é mais utilizado mas a gente substituiu por um processo automatizado a Jéssica tá fazendo um tour aqui com a gente esse tour é vendido pra todo mundo que vem pra Gramado? pra todo mundo aqui é Gramado, hein? aqui é Gramado aqui é Gramado, né? sim então tá bom ela vai fazer o que a gente ama, Sabrina tô até arrepiado eu tô até arrepiado eu tô até arrepiado Michael, você já quer levar? eu quero que ela põe na minha boca eu amo chocolate derretido então a Andressa vai fazendo então o processo das ramas ela vai colocar líquido na pedra vai espalhar deixando ele numa talada bem fina em seguida então a gente vai retirar esse excesso em volta e vai esperar secar ele vai ficar assim cada barrinha tem que ter de 25 a 30 gramas então 25 nós vendemos a unidade 30 gramas a granel que é por piso tá sentindo o cheiro daí? Não, tem vidro tem vidro, não precisa de adriar a lampenda tem vidro então gente, agora a gente vai fazer nosso próprio a gente vai fazer o que? não tô emocionada a gente vai fazer nosso próprio chocolate custa 22 reais uma pessoa ou então a metade, né? se for caferinha de estudante 11 reais pra fazer o chocolate é 20 reais a mais ah, pra fazer o chocolate tem um adicional de 20 reais a mais ou seja, então é 22 mais 20 porque não dá pra vir aqui não fazer o chocolate tem que fazer eu escolhi o meu de avião avião, carrinho e motinho o meu bloqueia a barra do classificado mais chocolate só que ela falou que não que o peso é o mesmo todos tem 100 gramas é, eu vou fazer pensando no meu sobrinho no caso a gente tá tipo num simulador de chocolate e aí? gente, não quero sair daqui vamos juntos aprender um pouco mais sobre estes pobres e nos deliciar do alimento mais nobre vem comigo atenção passageiros preparem-se vamos ligar os motores tá mexendo então aqui é onde a gente entra na parte temática do passeio aqui a gente tá na floresta amazônica onde dá início então a plantação da semente do local né? foi dado início alguns antigos diziam que foram os macacos que trouxeram a semente pro Brasil outros foram os índios tem uns visitantes na floresta amazônica olá passageiros não estranhe a minha aparência sou a imagem do governante do meu povo ou meca Sabrina, cacau cura alguma coisa? TPM nós estamos entrando na Disney do chocolate é ela tá aproximando cada vez mais aqui é a nossa plantação de cacau estamos em 518 pra gente poder ativar este cenário nós temos que gritar dentro do seu tronco pra cortar as rosas vai Sabrina vai senhor cacau ou senhor cacauina vai vamos lá o que você vai gritar? dieta TPM tem que falar o nome dele mesmo? senhor cacau não pode falar outra coisa? pode pode? o que você vai falar? o que você vai falar? eu amo carboidrato não funcionou não foi auto suficiente não eu sou uma lady eu não consigo gritar chocolate chocolate não funcionou ai funcionou vocês me chamaram? vejam que já sabem o nome então pegue o conhecimento vamos lá estamos chegando aqui no centro de Canela e ali deve ser a Catedral falei pro Michael que até tem uma semelhança com a Sagrada Família de Barcelona me desculpem gente é não mas tem tem vai guardadas as proporções tem as pessoas são muito educadas gente não tem semáforo tá? todo mundo para quando o amiguinho põe o pé na faixa acabamos nosso dia aqui eu e Michael agora deu uma esfriadinha né? e gente o que tem pra fazer aqui? milhões de museus de tudo que vocês possam imaginar tem museu do Egito tem museu do chocolate da moda tem museu da moda tem museu do carro tem museu do dinossauro tem o parque lá de diversões do Flori parque de chocolate floribal floribal é caracol caracol mas de verdade quando você vem pra cá eu acho que você tem que vir com uma pessoa que você gosta bastante porque você vai ter que jogar assunto fora o dia inteiro é se você tem uma pessoa que você não gosta ou vocês vão virar melhores amigos depois da viagem ou vocês vão se matar ou alguém vai embora antes exatamente porque gente de verdade é um lugar assim pra você dormir e conversar comer comer e comer e comer mais um pouco curtir a paz e curtir a paz do ambiente pra quem ficou em dúvida porque que eu tô num hotel e o Michael tá no outro no outro opa os dois hotéis são da Casa Hotéis que é um grupo de hotéis que tem aqui em Gramado e ele tá no Wood que é mais que é mais moderninho e eu tô no Casa da Montanha que é mais tradicional e é um partinho do outro a gente vai até de um pro outro qual é que é a situação? eu esqueci de finalizar o vídeo óbvio por quê? eu sempre esqueço vai passando o dia aí chega já tá cansado só que eu cheguei no hotel a gente foi comer fondue aqui no hotel do Casa da Montanha fondue de queijo e o Michael depois comi um petit gâteau de doce de leite desnecessário tava maravilhoso e agora tomar banho e dormir são nove e meia já tô no quarto espero que vocês tenham gostado desse nosso dia aqui em Gramado já tô aqui no meu quarto no Casa da Montanha e amanhã tem mais vlog aqui desse destino que vocês pediram tanto então deixa seu joinha se inscreve no canal ativa o sininho e deixa todas as suas dúvidas do que você quer saber aqui de Gramado esse ângulo tá péssimo né? beijo!